Rapaziadinha, hoje o vídeo é o seguinte, Zoi, você vai num pet shop hoje e, mano, a Zoi, rapaziada, ela nunca foi no... Ai, minha cara, ai, que coisa do amor dessa gravinha, ai, tá me lambendo todo, ai, tá me mordendo agora, desgrama. Mano, a Zoi, apesar dela ser bem grandinha, ela é um filhote, tá ligado? E ela nunca foi no pet shop. Mano, tem um vídeo que eu gravei no meu canal, ai, tá me mordendo, véi, que eu disse sim pra tudo, fica pro chão, vai. Eu disse sim pra tudo, pra tequila, tá ligado? Que era um spitz alemão, eu soltei ele dentro do pet shop e tudo que ela encostava era assim, eu tinha que comprar, tá ligado? Então, hoje eu vou gravar esse vídeo com a Zoi, até porque a Zoi tá nova na família, eu vou comprar uma caminha pra ela, eu vou comprar brinquedos pra ela, eu vou comprar bolinha, aquela... Uns petisco gostoso, vou comprar também, sabe, aqueles ossinhos? Mano, eu vou comprar vários bagulho pra Zoi e eu, mano, não vou soltar o cachorro também na loja e deixar tocar em tudo, né? Meio que, tipo, ah, o que que ela tá precisando ali, eu vou largar e na caminha que ela deitar, por exemplo, é a que eu vou comprar, tá ligado? Eu vou dar opções pra ela, vai ser uma cachorra mimada. Mas ela tem que relar com o focinho ou relar com a mão? É, porque ela tem pata, né? É, mas ela tem que relar com a mão, tipo, eu vou falar, ó, eu quero esse aqui, ó, eu quero esse, ó, eu quero esse aqui! Mano, não sei, vamos ver se ela vai, tipo, brincar com o brinquedinho, tipo, eu dou duas opções de brinquedo, qual que ela brincar é o que eu vou comprar. Basicamente vai ser isso. Zoi! Vamos? Ela tá aprendendo a andar, rapaziada. Vamos, cachorro! Bora! Mano, eu tô andando com ela na coleira, pra ela aprender a andar na coleira, porque ela, como ela é novinha, ela não sabe o que é. Vem! Vamos? Vem! Vem! Não vai! Vem! Aí, é, vai pra eu entrar. Rapaziada, vamos aqui no carro. Vamos já dar o primeiro passeio de carro com a Zoi. Ela não sabe nem que é um carro. Zoi, isso aqui, quando a gente abre a porta, você tem que correr lá pra dentro, que é uma coisa que os cachorros gostam. Tá bom? Já que gosta de correr pra dentro. Ó, na hora que abre a porta, você faz assim, ó. Uuup! Pula aqui. Que que é isso? Ela, que que é isso? Que que é isso? Que que é onde eu tô? Estamos indo, então, sentindo ao Pest Shopping aqui de Londrina. E, gente, olha a cara da Zoi andando de carro pela primeira vez. E ela tá tipo... Que que tá acontecendo? Onde que vocês estão me levando? É um sequestro? Mano, olha a cadeira dela. Zoi, você tem que abrir o vidro e colocar a cabeça pra fora. Você tem que olhar a vista e pôr a língua pra fora. Coloca ela pra cima lá pra ver se ela vai. Mano, ela tem que ser igual cachorro. Tipo, cachorro faz isso, é que ela não sabe. Poxa, é pra cá, a gente tá aberta, Zoi. É a outra janela que tá aberta. Aí, ela viu. Ela viu. Aqui ela tá com medo. Também? Ela não tá tão rápido assim. Ela falou, meu, como que tá acontecendo de a gente estar se locomovendo e eu não tô usando minhas patas? Bando, juro. Pega ela aqui, deixa eu colocar ela no meu colo. Rapaziada, já tô com a Zoi aqui. Vai aqui, ó. Esse aqui é o seu lugar. Não, não é pra você pular o muro também, né? É só pra você olhar. É, dá uma olhadinha aí. Isso, tá vendo como é legal? Aí, tá vendo? Primeiro rolê de carro dela, olhando pra fora. Aí, ó. Aí, ó. Tá gostando. Já colocou a língua pra fora. Aí. É isso que acha que é cachorro, minha filha. Olha lá, que legal, mano. Ela é cachorro. Ela é cachorro. Ela é cachorro. Igualzinho cachorro, viado. É que lá atrás já tá aparecendo a criança. Agora é igualzinho cachorro, ó. Todo mundo olhando, ó. Deixa eu ver se consigo fumar ela de fora. Deixa eu pular pra trás. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Mano, ela fica certinha. Igual cachorro mesmo. Igual cachorro. Ela fica tipo... Isso, que ela liguei pra fora. Aí, ó. Agora, toda vez que a gente for andar de carro e abrir a porta, eu tenho certeza que ela vai querer... É, ir na janela. Ir na janela. Porque ela vai ver que é legal, tá ligado? Sim. Ai, como que tá gostando da menina, ó. Mano, ela tá tipo... Quer ver? Oi, Gui. Mano, é muito bom. Mano, ela tá tipo certinho olhando daqui. Sério? Ah, é. Sossegada. Ai, meu Deus do céu. Tá se empolgando muito. Tá criando coragem. Tá se empolgando muito. Eu tô segurando ela pra cima. Tá ligado, né? Então, ela aprendeu. Desbloqueou mais um. Mais um momento da vida. Ela tá pulando lá fora. Tipo, eu juro que eu tô segurando. Nossa, ela tava de fiteira pra fora. Volta a pateira. Guarda. Vai pra cá. Agora você vai ficar aí. Tá muito saídinha, Fungus. Muito saídinha. E aprendeu muita coisa hoje, já. Já, mano. Olha quem voltou pra cá. Voltou, não cola? Voltou. Agora que ela vai ficar olhando. Nunca tinha olhado. Agora que eu ia toda hora. Doi. O que é isso? O que é isso, mano? Meu, a liga dela é a foda. Agora, tipo... Sabe quando vai... Vai até o balancinho de voar? Ai! Chegamos no Pets. É aqui? É aqui, ó. Tudo acontece. Ó, bebê. Você tá vendo aonde você vai gastar todo o meu dinheirinho? Você tá vendo? É nessa loja aqui, ó. Nessa loja aqui, meu amigo do seu. E tem tudo pra cachorro. Tem tudo pra cachorro. Eita. Ai, ela está acendendo. Chegamos. Você arranha a minha porta, Zé. Segura ela. Mano, é legal ter um rosto que você acha, Bianca. É legal. Mas olha a parte ruim. Mano, olha isso. Mano, meu Deus do céu. Mano, olha isso. Que isso? Ó. Ó. Que isso? Isso aqui? Ai, meu Deus do céu, tem tudo no meu carro. Tem que comprar o cachorro e uma caixinha de antialérgicos. Tirador de pó. Nossa, ela arranha tudinho no meu carro. Vai vir mais. Não. Tá proibido de andar no carro. Vai andar só sentado no carro, hein? Ó, criança. Vem. Leva ela. Aqui é aonde que ela vai fazer a festa, rapaziada. Oi. Rapaziadinha, acabamos de chegar então no pet shop. Mano, as oito tá cheirando é tudo, meu parceiro. Porque aqui vem bastante animal, vem bastante bicho e pode vir com o cachorro aqui, né? Então, mano. Você tá descobrindo o mundo, minha parceira? Você tá descobrindo o mundão? O pai tá te deixando te dar uma vartinha? Para de ficar cheirando os cantinhos. Vem cá que a gente vai escolher as coisas. Bom, rapaziadinha, como esse vídeo eu sei que vai sair muito caro, porque eu vou comprar tudo que a Zoe precisa. Eu vou pedir pra minha patrocinadora máster me ajudar, mano. A Blaze. Vou mostrar pra vocês como que joga na Blaze. E, mano, eu vou ganhar uma grana lá. E toda essa grana que eu ganhar na Blaze, eu vou gastar com você, tá, meu amor? Então é isso, mano. Vamos jogar na Blaze. Lembrando que eu tenho que ser com maior de oito anos. E bora lá ver se a gente consegue fazer a boa pra sair com as coisas novas da Zoe. Né, Zoe? Vai, não. Bora lá. E vamos ver se eu vou ganhar. Chama, rapaziadinha. Hoje eu estou aqui no site da Blaze. E eu vou mostrar pra vocês como que joga. Primeiramente, você tem que ser maior de oito anos. E jogar com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Não vai pegar o dinheiro todo do salário. E vai jogar na Blaze mesmo que você vai ficar rico. Não, não é esse o propósito. O propósito é você se divertir. Jogar com seus amigos. E de quebra ganhar aquela grana, mano. Então, rapaziada. Primeiramente, você vai criar a sua conta. Usando o meu código LEO2022, tá bom? Pra você ter vários benefícios. É um bônus de boas-vindas pra você que tá entrando agora na Blaze. Então, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas graves. Demorou? E isso só vale pras novas contas, tá, rapaziada? Então, vamos lá. Criou a sua conta, tudo certinho. Você vai depositar o seu dinheiro pra começar a jogar. Leo, mas como que deposita? Seguinte, você vai vir no Pix, você vai vir aqui em cima, ó. Em depositar, vai ter o Pix. O depósito mínimo agora é de um realzinho, porque a Blaze abaixou. É a mais baixa de todo mundo, meu parceiro. Mano, um realzinho só, você já começa a jogar aqui na Blaze. Coloca um real, cinco reais, dez reais, cinquenta reais, cem reais. Mano, coloca o dinheiro pra você brincar, demorou? É isso. Você feito isso, vai ter o dinheiro na sua banca. Eu tô com cinco mil e oitocentos reais aqui na minha banca. E agora, a gente vai começar a jogar. Meu, parceiro, essa parte é mais da hora. Mano, você começou, você só fez tudo o cadastro. Tem todos esses jogos aqui da Blaze. É os jogos originais. Mano, tem Crash, Crash 2, tem o Double. Mano, o Double é muito massa, véi. Só que saiu um novo, rapaziada. É o jogo do Pandinha, é o Fortune Double, mano. Olha só como que o jogo é. Eu vou colocar aqui, vocês vão aprender na prática. Vou colocar milzinho, mil e quinhentos, vai. Mil e quinhentos, na cor... Deixa eu ver. Mano, na cor roxa. Vou na cor roxa. Roxo, 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 roxo. Oxo, aqui tá me ligando. Esqueça tudo, pai. Roxo, roxo. Ah, acabei de ganhar na Blaze, meu parceiro. Esqueça tudo, vem comigo. É o Boquinha. Ganhei três mil reais. Pagar churrasco? Ó, ganhei três mil. Ganhei três mil. Escolhe uma cor aí, escolhe uma cor aí. Não, é vermelho ou roxo? Eu tô jogando o Fortune Double. Roxo, então, roxo. Roxo, mil e quinhentos no roxo. Ó, olha, rapaziada. A Hammer que tá lá, roxa. Se eu... Se eu não cair roxo... Roxo, o Boquinha ganhou, meu parceiro. Paga um combo, então. Manda vinho combo. Já foi mais três mil. Esqueça tudo. Vai no roxo de novo. No roxo de novo? De novo. Demorou. Coloquei dois mil agora. Se eu perder, você vai ver. Ó. Vai rodar. Rapaziada, o Boquinha tá com o palpite certo. Se eu perder agora, você vai ver. Não vou pagar churrasco, não. Vai, 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 vai. Meu amigo. Vai, 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 vai. Vermelho, viado. Caiu vermelho. É, não pode acertar todas também, né? Vem pra cá, hein? Daqui a pouco eu tô aí. Tá bom. Alô? Vai acendendo o churrasqueiro, que eu vou levar o pataco pra nós. Tá bom, então. Alô? É, rapaziadinha, agora vamos recuperar essa grana que o Boquinha perdeu. Mano, foi dois mil reais agora no roxo. Vai. Mano, tô confiante no roxo. O roxo tá indo bem. Bora, 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 pandinha. Bora, pandinha. Mano, lembrando que o roxo... Ai, caiu o roxo. Ai, tome-te. Tome-te, tome-te. Mano, ganhei quatro barão. Mano, já tô com a banca de oito mil. E esse aqui é o melhor jogo que tá tendo, rapaziada. É o jogo do pandinha. Você tem que colocar seu palpite na cor certa, que você acha que vai cair, tá ligado? Mano, é muito massa de você jogar com seus amigos. Igual o da... Mano, o Boquinha agora. Ele me ligou, eu falei, vai, escolha uma cor aí. Mano, é muito massa. Dá hora de jogar na galera, tá ligado? É o seguinte. Eu vou explicar agora se cair no dourado. Mano, o dourado, rapaziada, se cair, ó. Vou colocar cem reais no dourado. E milzinho... Ah, não, não vai dar tempo. Ah, eu acho que eu coloquei tudo. Ah, não, eu coloquei não. Ui, que susto. Eu pensei que eu coloquei mil no dourado. É, eu perdi porque eu não caí no dourado e eu só coloquei cem reais no dourado. Colocar cem no dourado de novo. Porque, mano, seria muito massa se cair isso no dourado que vocês verem, véi. Ele pode ir até duzentos e cinquenta. É muito vezes, tá ligado? Ó, o vermelho que eu fui agora. Coloquei milzinho no vermelho. Se cair vermelho, eu ganho vezes dois. Imagine até duzentos e cinquenta. Pode ser... Ui, vermelhinho, tá bom. Tá bom, tá bom. Ganhei dois mil. Dois mil. Tô com nove mil. Vai, eu vou mais uma desse jeito. Cem no dourado. E milzinho. Agora eu vou no roxo. Milzinho no roxo. Bora. Tem que cair dourado ou roxo. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Dourado ou roxo, dourado ou roxo. Super de mil. Bora mais uma, então. Vamos cenzinho no pandinho, no dourado. E vamos milzinho na cor vermelha. É isso. É isso. O mais legal aqui, rapaziada, é que você consegue ver quem apostou. Mano, eu tô indo de mil, tá ligado? O maior povo tá indo de dez, de quatro, de três. Mano, é isso que eu falo, ó. Eu fui de cem aqui no dourado. A rapaziada foi de sessenta e dois, vinte e sete. Ô, ganhei. Cai no vermelho, meu parceiro. Tá vendo? Cada um joga com a banca que tem. Isso que é o legal, tá ligado? Ó, já subiu pra nove mil de novo. Tá top. Aí você vai olhando quem tá apostando aqui, ó. É sessenta e três reais a aposta total. Todo mundo tá indo aqui. Ui, eu vou colocar mil e cem. Ah, errei. Mas eu coloquei mil no vermelho. Eu queria ter colocado cenzinho no pandinho. No pandinho, mas eu tava explicando pra vocês como funciona. Bora, bora, bora vermelho. Bora vermelho, bora vermelho. É, não foi dessa vez. Mano, às vezes fica nisso. Ele ganha, perde, ganha, perde. Aí fica subindo e descendo, subindo e descendo. Mas tem que mais ganhar porque perder, se não ferrou. Mano, vambora, vambora. Vou colocar dois mil. Mano, agora eu acho que só vai dar... Vou colocar dois mil no... No vermelho. E cenzinho no pandinho. Vambora. Mano, se cair pandinha vai ser muito massa, mano. Ui, que susto. Quem é? Ó, meu parceiro. Pera aí. Ah, eu ganhei. Ganhei. Deixa eu ver se eu ganhei. Ganhei quatro mil real. Chapa, meu parceiro. Pera aí que eu tô gravando. Entra aí, entra aí. Rapaziada, o Coronado chegou. Escolhe uma cor aí, Coronado. Ó, cem no dourado, mil no... Mil no... Mil no vermelho. Ah, fui no roxo. Fui no roxo. Não ia dar tempo. Meu Deus. Ô, o Boquinha deu umas calbôas aqui. Ai! Ah, roxo. Certei, certei. Eu ia falar roxo. Tá ligado. Onze mil reais já tô de banca, mano. Tava com quanto antes? Eu acho que eu tava com quatro. Ou acho que eu tava com cinco. Nossa, então eu já fiz a boa já. Não, eu já fiz a boa pra caramba. O Boquinha deu um monte de palpite bom. Ele me ligou. Ele vai lá na garagem, vai na garagem também? Não, vai fazer churrasco. Churrasco deles? Aham. Mil aonde? Vermelho ou roxo? Vermelho. Vermelho. Rapaziada do céu. Tô fazendo a boa aqui no pandinha, hein? Uma graninha, hein? Ai, que é o dourado. Só porque eu não coloquei agora. E eu ia falar que você joga no dourado. Vermelho ou dourado? Ah, só porque eu não coloquei agora. Nossa, aí eu fiquei esperando nessa hora chegar. Perdi mil e não joguei no dourado. Vou até trocar de jogo. Mas é isso, rapaziada. Já tô com 10 mil na banca. Agora eu vou jogar, mano, o clássico. Vou jogar o Crash 2, mano. Bom, rapaziada, o jogo do foguetinho é da hora. Aqui na quantia eu vou colocar milzinho. Começou o jogo, tá subindo. E quanto mais sobe, mais multiplica meu dinheiro. Vocês tão vendo aqui? Eu posso retirar meu dinheiro na hora que eu quiser. Mas eu vou esperar chegar até 2x. Aí eu ganho o dobro, quer ver, ó? Delis. Toma. Tirei. Ganhei 2 mil e 50. Tô com 11 mil na minha banca de novo. Esqueça tudo. Eu já pararia. Você já pararia? Eu já. Eu louco. Você falou que você tava com 5 mil. Já ganhou 6 mil reais, mano. O Coronel falou pra me parar. Mas eu vou deixar você jogar um jogo que eu sei que você gosta. O Minis. Mano, o Minis, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês como funciona. Vou te dar mil reais. Mil reais? Tudo que você fizer agora... Não, pera aí. Tem mil. Calma aí. Tudo que você fizer agora eu te dou. Tá? É seu. Demorou. Se você perder meus mil reais, você faz o Pix. Não, demorou. Eu recupero, meu. Eu sou... Ó, mas eu vou explicar como funciona pra rapaziada entender. Isso aqui, rapaziada, é como se fosse um campo minado. Atrás desse quadradinho aqui tem vários e vários diamantes, tá ligado? Só que eu coloquei 4 minas. Tem 4 minas escondidas aqui atrás. Se o Coronado estourar alguma mina, alguma bomba, pum, ele perde os meus mil reais. E você faz o Pix pra mim. E aí, e se ele for ganhando pegando só os diamantezinhos, vai multiplicando o dinheiro. Aí você forra. Esqueça tudo. Vai. Vamos passar, eu vou fazer 3 mil. Então vai, então. Vamos começar o jogo. Bora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Já dobrei a banca. 5, só mais um, só mais um que vai ser... Toma. Uou, 3 mil! Mais um, você vai tirar agora? Mais um, mano. É conta e risco, mas eu acho que é melhor tirar, mano. Já fez o dobro, mais que o dobro. Você tem... 1 mil reais, você já fez 3. Fica junto comigo, vai. Se você perder o dinheiro, ó... Fica aquele junto comigo. Não, não vou perder, não. É um cac... Belé! Diz quatro vezes os mil reais que você colocou, irmão, vem com móis Paga aí Não, não é, os quatorze mil só meus, obrigado mano Nós estamos juntos, vamos lá no churrasco do boquinho É isso rapaziada, esse aqui é o site da Blaze, mano Espero que vocês tenham gostado, entendido A chance de você ganhar ou perder, mano, só depende da sua sorte, do seu palpite, tá ligado? Mano, hoje a gente forrou, fez a boa, foi muito da hora de jogar Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas pra te atender Caso você tenha alguma dúvida As retiradas da Blaze são as mais rápidas e pelo Pix Só você vir aqui em cima, ó, apertar em sacar Já vai aparecer aqui o Pix Você tem que ter preenchido seus dados tudo bonitinho na hora de fazer o cadastro Agora partiu pro vídeo, porque meu amigo, o bagulho vai ser louco Mano, vocês viram aí como funciona a Blaze E esse dinheiro todinho eu vou gastar com você, meu amorzinho Então, vambora Vamos Tudo que ela cheirar, tudo que ela encostar, tudo brinquedo que ela pegar Eu vou comprar pra ela, mano Eu acho que eu vou começar lá pelas caminhas, porque ela precisa de uma cama E também os brinquedos Então, vamos lá na parte de brinquedo e de caminho O ruim que ela não sabe andar, ela é docinha Até ela pegar no trânsito Ó, temos várias opções Vamos pegar, mano, 17 caras isso aqui Isso aqui é legal para você? Te interessa? Isso aqui você gosta? Esse movimento? Vamos ver se vai pegar Hello, hello, hello Não, quero ver se vai brincar Ou se esse aqui te interessa mais, ó Esse Mano, eu vou soltar as oia agora E eu Esse macaquinho é de todo cachorro que gosta de brincar Já percebeu? Já Mano, olha o jeito que ela já ficou Você gosta desse bichinho? Você gosta desse aqui? Mano, olha o jeito que ela ficou Opa! Gostou, viu? Ela quer relar nisso? Você quer relar nisso aqui? Deixa eu ver quanto custa isso daqui que isso é caro 37 reais, rapaziada Olha isso aqui, meu parceiro aqui Mano, esse aqui é todo cachorro que eu conheço por gente Tudo que eu conheço por gente Todo cachorro que eu conheço por gente, gosta desse bichinho Você acha que você quer falar da linha do cachorro? Deixa eu tirar esse bichinhozinho Aí, ó Pronto Gosto que tá livre Mano, soltei o cachorro Agora tudo que encostar eu vou comprar, hein? Você quer? Toma Vamos ver se vai brincar Vamos ver se vai brincar Pegou Pegou Pegou, pegou, pegou Vamos ver se vai brincar Fala, ela brinca mais Então, ó Essa parte segura Ah, mentira, que tem um barulho maior Pega É Aprovado O pincelzinha A gente separou três caminhas pra você Você vai escolher qual que você quer Vambora Olha isso aqui, rapaziada Peguei as maiores Opa Já escolheu Já escolheu Ah, mano Olha isso Você gostou dessas, oi? É essa que você gostou? A gente separou, mano Três rosas De todas essas caminhas que tem aqui E as maiores, né? Porque a Zoe vai ficar um cachorro muito grandão E ela já gostou desse aqui Você gostou, Zoe? Mano Vamos ver se ela gostou desse? Não Aquele Mano, então já estamos pegando a caminha dela E ela tá no ronde aí, ó Agora a gente vai escolher os petiscos da Zoe Vamos ver o que ela vai mais gostar aqui Rapaziada, é o seguinte, mano Peguei a Zoe E agora eu vou deixar ela à vontade O que que eu vou fazer com ela? Eu vou soltar ela pelo pet shop Vou deixar ela andar tudo aqui E tudo que ela cheirar Tudo que realmente ela encostar Eu vou comprar Se o objeto for de cachorro Não adianta nada ela cheirar um negócio de gato Não precisa comprar, tá ligado? Então, Zoe Você tá liberada Pra andar nesse pet shop inteiro, minha parceira Ó Cuidado que você não pode passar o valor limite, tá? Vai lá Vambora Xipa, filha Vambora Bom, rapaziada Entrei num corredor cheio de brinquedos E deixei alguns espalhados pelo chão Tudo que ela encostar, cheirar ou brincar Vai ser dela Então pode soltar o bicho, meu parceiro Vamos ver se ela vai brincar com alguma coisa Deixei na parte de baixo Vamos ver Opa 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 Chama, minha filha Opa 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 Toma, minha filha Toma deose Vom Toma deose A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, pra finalizar então, vou pegar Essa ração aqui Demier Pra filhote Uma ração boa pra cachorro Né cachorro? E aí Zoio? Você quer uma ração top? Pra você finalizar esse vídeo com chave de ouro Mano, pegou roupinha Pegou brinquedo Pegou petisco Pegou muita coisa E agora ela acabou de tirar a ração dela Mano, foi muito massa gravar esse vídeo com a Zoio Gostei muito Ela se comportou muito bem, né Zoio? Então, toma mais um petisquinho E agora Chega, né? Fica petisquinho É só um pouquinho, né? Dois tá bom? Não, os dois tá bom É, né? Sempre depois da refeição Sempre depois da refeição Rapaziada, peguei aqui então Bastante coisa Vamos passar no caixa E vamos ver quanto que deu Meu amigo, essa cachorra aqui gastou, hein? Gastou, hein? Mano, vamos ver quanto que vai dar Toda essa brincadeira Então bora, rapaziadinha Que estamos levando aqui, ó Na sua da Zoio Agora, agora você tá gostando do vídeo, né? Que agora você viu que A recompensa é a comida Bora, Zoio Bora, Zoio Olha aqui das coisas que vocês estão lendo aqui, minha parceira Olha isso aqui Isso aqui foi tudo os gastos que você deu Tudo Olha o osso que vocês estão lendo aqui Gostoso? Mano, esse osso Meu Deus, vai demorar mano pra comer tudo Ela vai comer esse osso até quando ela crescer Quando ela caduta ela vai ter esse osso aqui Porque, mano, não é possível Olha o tamanho do osso que você escolheu, minha filha Deve ser uma fortuna de cara isso aqui Mas, mano Vamos passar tudo isso aqui no caixa Vamos ver quanto que deu E já vamos pôr a roupinha nela Pra ver se ela vai gostar E ela já tá comendo osso Ela já rasgou o saco Ela tá comendo Eita, tá comendo mesmo Olha isso aí Antes de você comer, você tem que pagar Tá bom? Você tem que pagar Mas, na verdade, eu vou deixar ela comendo esse osso aqui Aqui, ó Se lambuza Se lambuza com o seu olho só Eu vou pagando, eu vou deixar ela com o seu olho só Daí ela ficar quietinha, né? Mano, olha o tamanho do osso Tô, os dois Eu sei que ela vai pegar e levar embora É, rapaziada Deu mil e oitenta e quatro reais Até que a coisa não gastou muito hoje Mas, vamos pagar aqui Ou sobrou a granada da Blazeman, ai? Sobrou foi bastante ainda, mano E a gente comprou tudo que ela queria Mano, vou colocar a senha aqui, ó Vamos ver se ela vai passar o caixão Chama Obrigado, moça Mano, tudo pago Dani Vamos, minha filha Tá comendo Vem Esse osso vai durar até quando ela ficar adulta, meu irmão Vem, espera Vem, Dani Vamo Vamo, vamo pro carro Vamo, rapaziadinha Então, o vídeo de hoje foi esse, mano Disse sim pra minha cachorra Tem todo esse pet shop aqui, mano Olha o tamanho do o seu que ela escolheu Ela já arrancou até um pedaço Tá amagaiando ele aqui, ó Mano Esse osso Ele pode ser grande Mas tô vendo que não vai durar nada na sua mão, né? Só espertinha Mano Quem gostou do vídeo Já deixa muito likezão Se inscreve no canal se você não for inscrito Agora, mano Vamo levar tudo isso aqui lá pra casa Vamo ver aonde que a gente vai deixar tudo Eu espero que a Zoe também tenha gostado, mano Comprei vários brinquedinhos pra ela E, mano Essa cachorrinha aqui Vai ser a nova caçadora de lente Dog Vou treinar ela pra ser a brava Vocês vão ver É isso Valeu, valor Depois de uma noite de pet shop Olha quem cansou Não tá mais nem no vidro Já era Já era Dormiu, vai, ó Capotar hoje Dia de princesa Mas não tem nem no vidro Até a próxima